Seguimos então com os assuntos de Brasília, com a nossa conexão agora com o Túlio Amâncio. Se eu pudesse resumir com o nome de um filme, era a volta dos que não foram. É o que o Túlio Amâncio vai falar pra gente hoje. Então vou dizer o nome pra vocês. Milton Ribeiro. É tanta notícia que às vezes alguém... Mas quem é mesmo? Então, o ex-ministro da Educação chegou a ser preso, investigado pela Polícia Federal num esquema de desvio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, envolvendo pastores, lembra? Receberiam até propina em barras de ouro pra desviar os recursos pra prefeituras em volumes muito acima do que outras cidades com maiores demandas recebiam. E agora, essa investigação do ex-ministro da Educação provocou um racha dentro da Polícia Federal, inclusive com delegados sendo convocados pra prestar depoimento, não é isso, Túlio? Significa que eles podem ser indiciados, inclusive? Basicamente isso. Eu falei com alguns juristas agora há pouco e eles me disseram que essa convocação significa isso, indiciamento. Boa tarde pra você, Diana. Boa tarde ao Fábio, a que nos acompanha aqui no Entre Nós. E já tem data pro depoimento desses dois delegados da PF. Dia 28. Já tá aí, viu? Ó, então pra gente entender, vou passar aqui o nome de três delegados. É o Bruno Calandrini, delegado da Polícia Federal, responsável pela operação que em 22 de junho prendeu o Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação. Foi em 22 de junho, mas aconteceu tanta coisa de lá pra cá que parece que tem mais tempo, né? Parece que tem um ano. Ele pede a investigação de dois delegados. O Rodrigo Piovesano Bartolomei, que é chefe da superintendência de São Paulo, que é a maior superintendência do país. E o Caio Rodrigo Pelin, diretor da área de combate ao crime organizado. Ele, digamos que é o terceiro mais forte dentro da PF. Então é por isso que gerou esse racha. O que o Bruno Calandrini quer entender? Se houve o dedo de um desses delegados ou de quem foi através do depoimento desses delegados. Ele quer entender se houve uma interferência antes da operação e durante a operação. Por que antes? Antes, o fato que acabou desencadeando essa operação foi uma ligação telefônica entre Milton Ribeiro e a filha dele, onde o ex-ministro afirma que conversou com o presidente Bolsonaro também por telefone e que Bolsonaro disse que tinha um pressentimento de que uma operação poderia acontecer na casa de Milton Ribeiro. Operação por conta daquele suposto esquema de corrupção no MEC envolvendo pastores que receberiam propina para fazer uma ponte entre prefeituras, entre secretários de educação e o Ministério da Educação. Um esquema bem referendado por Milton Ribeiro, segundo a investigação. Com base nisso, o Calandrini quer saber. Houve interferência de quem para essa ligação, então? Se é que houve interferência. Quem foi que avisou para o presidente? Esse é um ponto. O outro ponto. Milton Ribeiro foi preso em Santos, foi levado para São Paulo e ele deveria ser trazido para Brasília. Isso não aconteceu porque, por decisão do delegado responsável pelo trabalho em Santos, em São Paulo, o Rafael Soares Astini, ele disse que não tinha verba, não tinha logística para trazer o Milton Ribeiro para cá. Então, isso também vai ser apurado. Se houve interferência neste ponto, durante o trabalho da operação. Entrei em contato com a Polícia Federal, a PF disse que não comenta a investigação que está em andamento. E quem vai fazer a defesa desses dois delegados, tanto na oitiva quanto durante esse processo correr, é a Advocacia Geral da União. Volto aos estudos com vocês. Tem muito detalhe para ser esclarecido nesse caso, porque presidente não tem pressentimento. Presidente, qualquer que seja o presidente da República, tem informação. Não tem essa história de, ah, presidente teve um pressentimento, teve um sonho essa noite. E a outra questão é, mesmo no curso da investigação, quando o ex-ministro Milton Ribeiro estava preso, né, Túlio? Já havia uma denúncia naquele momento que ele teria recebido honrarias nunca antes vistas com o preso, uma pessoa sob custódia da Polícia Federal. E ali, naquele momento, já foi feita uma denúncia por parte de um policial federal justamente de que alguma coisa estranha estava acontecendo, que havia meio que uma operação de proteção ao Milton Ribeiro, não é isso? Justamente. Excelente, Adriano. A memória é boa, hein? Quando o Milton Ribeiro foi levado para a Polícia Federal, ele teria, segundo essas denúncias, sido tratado bem até demais. Claro que todo mundo que vai ser preso tem que, dentro da normalidade, ser tratado bem, né? Mas ele foi tratado além do que era esperado, além do que é de praxe, e isso teria também gerado, seria um dos pontos que teria gerado uma certa revolta por parte do delegado responsável pelo caso, né, o Bruno Calandrini. Não sei se vocês se lembram, mas ele mandou um texto extenso num grupo de WhatsApp entre investigadores da Polícia Federal, ou entre membros da PF, dizendo que não tinha, não sentia ali, ter autonomia para poder desempenhar o seu papel e a operação acontecer da forma que deveria ter acontecido. Então, isso também está sendo investigado e faz parte desse bojo, dessa apuração que está acontecendo internamente e externamente também. Eu lembro a vocês que esse caso está nas mãos da Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal, que vai desde a denúncia do presidente, já que o presidente estaria envolvido, né, já que teria tido esse pressentimento, esse sonho, até o trabalho feito durante a operação. Isso também está no STF e pode ser que, nos próximos dias, a gente tenha alguma novidade, se, de fato, essa investigação da PF andar. Tá certo, Túlio, fica de olho aí para a gente. Como hoje é dia de UFC na Band, eu posso dizer que a minha memória é bem melhor que meu bíceps. Um beijo, viu? Valeu, Túlio. Até amanhã.